O que é necessário levar os jovens, que são os futuros pais e os futuros decisores políticos, a refletirem sobre problemas, por exemplo, da área ambiental e, assim, também, fazer com que eles apontem possíveis soluções por forma a se tornarem cidadãos cada vez mais ativos, mais interventivos, mais responsabilizados e responsáveis por si, por todos e pelo planeta. A educação para o desenvolvimento sustentável tem de se fazer sentir nas escolas, por exemplo, desta forma. Vocês, na nossa escola, são o quê? É com heróis! E o que é preciso para ser um eco-herói? É super poder para descobrir os problemas complementares na nossa escola e ter visão de imagem. Na escola, há eco-heróis secretos que vos podem ajudar. Quem são eles? Profesoras e funcionárias. Vocês, como eco-heróis, fazem uma auditoria, uma inspeção à escola, para ver se está tudo bem. Em que consiste essa auditoria? Até que não há lixo no chão. Na nossa escola, há eco-pontos para separarmos um lixo? Sim, há em todas as salas e da coberta. E que mais faz um eco-herói? Verifica-se os colegas com a ajuda e se não deitam alimentos fora. E se não gastam muita água. Acham que os vossos colegas cumprem as regras? Quase sempre! Então vocês são o quê? É eco-heróis! O quê? É eco-heróis!